com as notícias e logo depois a gente segue com a análise dos principais destaques. Vamos lá. O Brasil vai encerrar a semana da mesma forma que começou, com a pergunta. O ministro Luiz Henrique Mandetta fica no Ministério da Saúde? Pois é. Uma conversa entre o deputado Osmar Terra e o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni, vazada ontem à noite, colocou mais lenha nessa fogueira. O repórter da CNN Brasil teria telefonado a Osmar Terra e ao final dessa conversa, segundo o repórter, o deputado teria esquecido de desligar o celular. E aí, essa conversa teria sido captada pelo jornalista. De acordo com a CNN, o diálogo foi esse aqui, olha. A Onyx teria dito assim, eu acho que esse contraponto que tu tá fazendo, Terra, então, interrompe. É complicado mexer no governo porque ele tá... Onyx, então, diz assim, ele, Mandetta, não tem compromisso com nada que o Bolsonaro está fazendo. Terra diz, então, o seguinte. O ideal era o Mandetta se adaptar ao discurso do Bolsonaro. Onyx, uma coisa como o discurso da quarentena permite tudo. Se eu estivesse na cadeira de Bolsonaro, o que aconteceu na reunião eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele. Terra, então, você viu a fala dele depois? Onyx diz, ali pra mim foi a pá de cal. Eu já não falo com ele, Mandetta, há dois meses. Aí acho que é xadrez. Se ele sai, vai acabar indo para a secretaria do Dória. No caso, João Dória, governador de São Paulo. E Terra diz, então, eu ajudo o Onyx e não precisa ser eu o ministro. Tem mais gente que pode ser. Essa foi a conversa, então, registrada pelo repórter da CNN entre Onyx Lorenzoni e o deputado Osmar Terra. Bom, Jair Bolsonaro não quis comentar o vazamento na tradicional live que ele faz às quintas-feiras. Mas ele aproveitou para mandar um recado a Mandetta, que defende a tese de que o médico não abandona o paciente. E, claro, Bolsonaro também falou da cloroquina e da decisão do STF que obrigou a acatar decisões de estados e municípios durante a pandemia do coronavírus. Vamos dar uma olhada. Então, pessoal, quem está esperando aí eu falar do Mandetta e Osmar Terra e Onyx, pode passar para outra live. Não vai ter esse assunto aqui, não. Só cruzar, está na tela aqui na frente uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi até, tem um lado positivo. A gente vai recorrer, mas tem um lado positivo até, né? Dizendo claramente que quem é o responsável por ações como imposição de distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão de atividades, você que está sem trabalhar, né? Bem como aulas, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas. Quem decide isso é o respectivo governador ou prefeito. afastou o governo federal de tomar decisões nesse sentido, ok? Então, a responsabilidade, se você tem algum problema no seu estado, acha que a quarentena, as medidas tomadas no seu estado estão te prejudicando, o fórum adequado para você reclamar, o respectivo governador, respectivo prefeito. Não vou entrar em polêmica aqui, tá? A decisão do Supremo, então, que quem decide são os governadores, são os prefeitos, e o presidente da República, no caso, chefe do Executivo Federal, não possa entrar nessa área aí. Você tomaria ou não tomaria? Você tomaria? Claro. Eu também tomaria. Minha mãe está com 93 na idade, tá? Está na cara que ela vai tomar. Ah, democraticamente ela vai tomar, sem problema nenhum. Vai, lógico, vai consultar o médico, né? E se o médico, com toda certeza o médico vai ser favorável, tenho certeza disso, que o médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico. Você vai com o médico, vamos supor que ele resiste a uma coisa que você sabe que não vai dar certo. Vamos supor que pode acontecer. Você tem o direito de trocar de médico. Tem todo o direito de trocar de médico, com todo o respeito, com todos os profissionais. Então, eu repito, o médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico. Você sabe? Isso aqui não tem que ser politizado, isso aqui é vida, pô, é vida. Luiz Henrique Mandetta não participou da coletiva diária do Ministério da Saúde ontem. Aliás, nenhum ministro do governo participou, não compareceu a essa entrevista, que ficou a cargo de apenas dois técnicos do Ministério da Saúde. Mas o suposto vazamento esteve presente. Dá uma olhada. O senhor se sente incomodado com esse fogo amigo que foi vazado aí nesse áudio de conversas do ministro Onyx Lorenzoni com o deputado Osmar Terra? Obrigado, secretário. Não, não tem nenhum problema, nenhum constrangimento. Isso aí é um assunto que não passa pelo meu nível de preocupação. Nós estamos focados na questão do coronavírus e o resto o ministro administra. Nós não temos nenhuma ingerência sobre esse tipo de assunto. E morreu o terceiro indígena vítima de coronavírus no Brasil. O Yanomami, de 15 anos, apenas 15 anos, estava internado num hospital de Boa Vista, Roraima, desde a semana passada. Até essa quinta-feira, o Ministério da Saúde reconhecia 24 casos de indígenas infectados. Na coletiva diária do governo, antes da notícia da morte do Yanomami, a questão indígena foi colocada em pauta. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou na quarta-feira a construção de um hospital de campanha em uma comunidade indígena. O local já está definido? Quando estará pronto o funcionamento? Vai centralizar ações? Peço desculpas para o Ricardo, mas nós não temos essas informações ainda para poder precisar local a respeito desse hospital de campanha para a população indígena. Quando nós tivermos mais informações, a gente vai apresentar para vocês. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Tudo certo, Leandro. Eu queria saber a sua opinião sobre essa conversa vazada, então, que foi captada pelo repórter da CNN, comentarista da CNN, entre Osmar Terra e Onyx Lorenzoni. Em que Onyx, inclusive, deixa transparecer que acredita que Bolsonaro tem impulso fraco, que não tomou medidas necessárias. Como que você avaliou tudo isso? É uma conspiração de puxa-sacos, né? Osmar Terra e Onyx Lorenzoni. O Onyx é do DEM, é do mesmo partido do Luiz Mandetta. É um teatro do absurdo, Thalita. São duas nulidades, dois energúmenos, conspirando dentro do governo qual fazem parte contra o ministro da Saúde em plena pandemia do coronavírus. Um ditando ao outro o que faria se fosse o Bolsonaro, como se alguém pudesse se colocar no papel do Bolsonaro, como se alguém, em sã consciência, quisesse ser o Bolsonaro. É uma coisa tão esdrúxula, tão patética, tão ridícula, que chega a ser difícil de acreditar. O Mandetta, se tivesse o mínimo de dignidade, o mínimo, já teria pedido demissão ontem à noite. É escrito uma carta ao povo brasileiro, esculachado a essa gente, mas ele permanece no cargo, porque esse teatro do absurdo exige que ele permaneça também no cargo. Estão conspirando dentro do governo. O Osmaterra chega ao ponto de falar assim, não precisa ser eu não, pode ser outro. Olha o nível da discussão, da composição do governo, do Ministério da Saúde, no meio da mais grave pandemia desse século, desse milênio. Em 100 anos, a mais grave pandemia que o mundo já viveu. E aqui a gente tem o Onix Floresoni, que é essa figura lamentável, pequena. É uma triste figura da República Brasileira, um bajulador profissional, um sujeito que não tem a menor dignidade, que é escorraçado de lá para cá dentro do governo e aceita qualquer coisa para poder ficar mendigando carguinhos dentro do governo. Se envolve em todo tipo de falcatrua. Um homem sem nenhuma moral, sem nenhuma honra. discutindo com outro, um sujeito também desqualificadíssimo, se é uma terra, um conservador no sentido mais terrível da expressão, discutindo ambos como é que... Quem vai assumir o Ministério da Saúde? Não precisa ser eu não, pode ser outra pessoa. Olha que coisa! E aí vai o Bolsonaro e faz aquela live. Essas lives são também... Um dia a gente vai ter que estudar essas lives como um fato histórico inacreditável. Ele dizendo que o paciente pode trocar o médico. Olha, o Mandetta já tinha que ter pedido demissão. Quem é que participa disso, tendo menos dignidade, Thalita? E assim, ele não está preocupado com a saúde da população. Ele está preocupado em não ser responsabilizado por problemas na economia. Então, ele ficou feliz com a decisão do Supremo de que a responsabilidade passa a ser dos governadores e do prefeito. Ele diz, olha, o chefe do Executivo Federal não tem responsabilidade, nem vocês procurem o governador, procurem o prefeito da sua cidade, porque eu não posso mais me meter nisso. Ele está feliz com isso. Porque, havendo um problema econômico, que vai haver, ele vai botar a culpa nos outros. Porque o inferno para o Bolsonaro sempre são os outros. Essa discussão sobre a permanência de Mandetta já rolava desde a semana passada. e com o nome de Osmar Terra aparecendo de fato. E daí, no final de semana, Osmar Terra foi às redes sociais e questionou os gráficos em relação ao isolamento social. Então, ele dizia que todos os países, Itália, Espanha, que fizeram o isolamento social, eles tinham tido casos explodindo logo depois. E é tão simples explicar que, na verdade, o isolamento foi para que não explodisse ainda mais. Mas ele usou o isolamento social para dizer que, no futuro, os países que tiveram esse isolamento tiveram muitas mortes. Então, assim, é de uma capacidade intelectual, realmente, para entender a gravidade desse momento. E daí se discute, ele, no Ministério, assumindo o cargo no Ministério, num governo comum, o ministro da Saúde teria que estar recebendo todo o apoio de outros membros do governo diante do que enfrentamos, do tamanho do que enfrentamos. Mas, não, esse governo realmente parece que ninguém bate com ninguém ali, é de um tentando passar a perna no outro. E daí, Leandro, a gente falou da última vez sobre essa questão do ego, como Mandetta ofuscava o ego de Bolsonaro. E parece que aconteceu mesmo com outras pessoas que fazem parte ali dos arredores do governo. Estão todos com inveja do Mandetta. Todos. Com inveja de um sujeito que nem é invejável. É um preposto dos planos de saúde dentro do Ministério da Saúde, que entrou para acabar com o SUS, que entrou para acabar com a saúde pública, que entrou para destruir o sistema público, o mais importante sistema público de saúde do mundo. Ele sempre... O Mandetta está vivendo um bom momento porque assumiu a posição de médico. E bastou ele assumir a posição de médico, sair daquela figura do preposto, que ele passou a ser odiado dentro do governo, porque ele já desafinou em relação ao governo Bolsonaro. Onyx Lorezoni, Ataleta, é ministro da cidadania. E o ministro da cidadania diz para o outro deputado que faz dois meses que não fala com o ministro da saúde em plena epidemia mundial do coronavírus. Dois ministros, um da cidadania, devia, obviamente, cuidar dos interesses do cidadão, e o ministro da saúde não se falam há dois meses. Como é que um governo desses pode pensar em fazer ações coordenadas? Como é que um governo desses pode pensar em se responsabilizar pela organização de uma quarentena? É óbvio que o Supremo Tribunal Federal votou em cima disso. Esse governo é um governo irresponsável, incompetente, regido por pessoas que não têm nenhuma qualificação pública. São todos bajuladores, puxa-sacos e terraplanistas. Então, são pessoas que odeiam a ciência, que odeiam o intelectualismo, que odeiam o conhecimento, que odeiam a medicina. O guru deles é um cartomante que mora nos Estados Unidos. Então, essas pessoas, elas não têm a menor condição de gerenciar uma crise de saúde, uma crise sanitária no país. É isso que está acontecendo. Situação muito triste. Só para encerrar, eu queria que você comentasse uma outra notícia em relação às forças progressistas, que se opõem a essa situação. Ontem, na verdade, hoje o PT rebateu uma fala de Ciro Gomes. O partido divulgou uma nota dizendo que o linguajar debochado de Ciro Gomes dificultava a construção de uma união entre os partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Isso porque, ontem, Ciro Gomes, em uma entrevista ao portal UOL, afirmou que Lula é o líder das falcatruas que acontecem no país, que tem culpa pela situação em que o Brasil se encontra hoje. Como que você analisou essa troca de farpas? Na verdade, Ciro Gomes atacando o PT e o ex-presidente Lula. Como que você analisou isso? Talito, Ciro Gomes fez as contas para poder sair dos 11% que ele vive em todas as campanhas eleitorais para o presidente que participou. ele fez a seguinte conta. Se ele conseguir agregar em torno dele os antipetistas e os órfãos do bolsonarismo que já estão surgindo, os arrependidos, aqueles que vão depois parecer que não votaram no Bolsonaro, enfim, ele fez essa conta e descobriu que talvez consiga chegar algum dia numa eleição presencial ao segundo turno. Então, assim, ele está sendo extremamente mau caráter, ele está culpando o PT e o Lula pela eleição do Bolsonaro, isso não é verdade. A culpa dessa eleição é da mídia e da classe dominante brasileira, que apostou no Geraldo Alckmin, botou esse veneno antipetista no noticiário durante um ano, destruiu o PT, destruiu a... defenestrou a Dilma Rousseff e não conseguiu eleger o Alckmin, elegeu o Bolsonaro. O sonho dourado da volta de um tucano para a presidência virou um pesadelo na mão de Bolsonaro e eles não sabem o que fazer. Então, ele agora, depois de ter fugido para Paris no segundo turno das eleições de 2018, ele agora está pousando de oposição perrenha, aquele jeito dele, agressivo, debochado, Bolsonaro tem que renunciar, mas ele tem que dizer que o Lula é responsável também, ele tem que colocar Lula e Bolsonaro na mesma linha para poder se colocar a samba dos dois. Porque a única chance do Ciro Gomes de ser eleito presidente da República é se houver uma reviravolta na composição do eleitorado a favor dele, claro, com o movimento dos antipetistas e com os órfãos do Bolsonaro. Só que ele não vai conseguir isso, não vai conseguir isso porque ele não passa mais nenhuma credibilidade, ele é só um sujeito agressivo, ele mente descaradamente, ele muda de opinião de uma forma absolutamente volátil, e o Ciro já se mostrou muito, desde que fugiu para Paris no segundo turno das eleições, quando ele deveria ter ficado para combater o que ele está combatendo agora, ele mostrou que não tem nenhuma qualificação para ser a liderança das esquerdas, muito menos das esquerdas hoje no Brasil. Leandro, muito obrigada pela participação, até semana que vem, um bom final de semana, se cuida! Você também, obrigado, Thalita, bom feriado, bom fim de semana! Tchau! 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 Tchau!